Fala aí galera, mais um vídeo do canal do Rinca Gamer, hoje estou de volta com mais um episódio de Devil May Cry 5, espero que vocês estejam gostando da série, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, continuando de onde paramos. E aí, Virgil, os dias de abertura estão terminados, dê-me o Amado. Se você quiser, então você vai ter que tomar. Mas você já sabia disso. Eu tinha um sentimento que você ia dizer isso. Quantas vezes nós lutamos? Difícil dizer. É a única memória que eu tenho de nós desde que nós éramos crianças. Ah meu Deus, vai mais luta. Não tem nem descanso para esse jogo. Não tem nem descanso. Por causa das luzes de você, meu irmão O que é isso? Eu estou indo para lutar Isso é mais... na pistola Ficou isso! Os russos estão atrás de tudo que você pode fazer? E aí! O que é isso? Que bagulho doido é isso. É apenas hora de se arrumar. Tudo bem. Vamos lá. Eu tenho certeza que esse é o final do jogo. Não! Oh, cara! Morte! Morte! Para morrer! Morte! Passou a morrer! Slave! 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 Fazer um movimento muito rápido! Que isso? Morri! 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 Não vou me dar mais uma arma de dourada. Que isso, é muito rápido, velho Não é possível Não é possível Não é possível, velho, o cara vai me matar várias vezes do mesmo jeito Você não me matou Velho, é muito chato Um cara perturbado, velho Eu acho, tenho quase certeza que tem um outro modo De transformação, velho Cinco Se inscreva no canal. 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 Oh, como assim? Se inscreva no canal. E aí E aí Oh, quem será que é? Oh, quem será que é? E aí 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 Eu não deixarei que vocês nos matem. Há outras formas de afetar suas diferenças. Estou colocando um descanso... ... para essa rivalidade de sibling. Você veio todo esse caminho, apenas por isso. Virgil... V... ... o que você se chama. Dante não vai morrer aqui. E nem você. Você e Danny não vão morrer aqui, eu vou lutar com você. Ah, p*** que me matou. Se eu vencer o Nero... ... então, por default... ... eu vencer a você. Acordou, Dante? Qualquer. Eu não me importo. Eu só vou sair. Eu vou sair. Pronto. Quando isso estiver terminado... ... eu vou fazer você submeter. Padre... ... as asas estão com os dedos. Isso não tem nada a ver com... ... com o Danny. Não tem nada a ver comigo. Isso tem tudo a ver comigo. Eu vou sair. Eu vou sair daqui. Não, eu vou sair. Eu vou sair daqui. Não tira outra compra seja... ... eu vou sair daqui... ... eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Play on. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Espera! Onde você vai? Nós precisamos separar as ruas de Clive Fod do mundo próprio. Depois nós vamos cair o portal com a Yamato. Espere. Se você fizer isso, você não pode voltar. Por que você acha que eu vou? Alguém tem que ter cuidado com você, homem. Você não pode apenas esperar eu ficar aqui enquanto vocês vão... É porque você está aqui, nós podemos ir. Nós confiamos com coisas na parte desse lado. Capitão? Faz cuidado, Dante. Sim, eu sei. Ei, espera! Cuidado, Nero. Adios. Come on, Rogo, pôts. E aí, gente. 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 E aí? E aí, gente. 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 Posso ter esse ofício? Porque eu pensei que quase é hora de me assustar em algum lugar. Hum, não. Eu não acho. Eu mais gostaria. Oh, eu gosto de espalhar seus sonhos, senhoras. Mas isso não vai acontecer. O que você quer dizer, Morrison? Veja, há esse D para esse lugar, e eu não tenho. Por que você... O que é importante é que eu tenho um trabalho também. Porque não acaba, meu Deus. Por que não acaba, meu Deus? Por que você aprende a contar? Nós estamos mais. Você sabe... Eu estou começando a pensar... Isso nunca vai acabar. Talvez... Talvez... Nós temos bastante tempo. Não hahmm... Não há medo de dizer que ele não... Não há medo de dizer. Filho de espada Palácio sangrento Vicorex foi adicionado Provocação de recuperação adicionada para Nero Graças a Mônica Codinero foi restaurante e agora vai usar E o brinco Tá bom Então galera espero que vocês tenham gostado da série Não esqueça de se inscrever no canal E em breve vou fazer um vídeo anunciando uma coisa ilegal para vocês Em breve não né Vou ter que falar logo Porque provavelmente quando esse vídeo sair já vai estar tendo Então vou começar a fazer mais lives no Facebook Para quem não segue minha página no Facebook é Acho que tá como rinca O nome da página é rinca E eu vou fazer live lá E os vídeos que eu gravar lá eu vou editar e postar aqui no Youtube As mesmas lives Caso você não dê para ver a live você vai ver os vídeos aqui Então a gente espero que vocês tenham gostado da série Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal que é o importante E é isso um beijo no coração de vocês Até a próxima série Próximo vídeo Valeu